Conheci o Cicrede aqui, virei cliente. Ô Gris, você que tá de verde aí com a bandeira do Cicrede, no começo do programa você falou sobre discutir os lances polêmicos, ou pelo menos o lance polêmico que gerou uma discussão, pelo menos da torcida atlética paranaense, não, não foi, foi mão. Eu acho que foi bem anulado, acho que bateu na mão. A regra diz, pelo menos, que batendo na mão do atacante tem que parar o jogo, o lance morre, ainda mais que saiu um gol depois. Assertivo, na sua opinião, a gente pode discutir a regra. É, não, pois é, eu falei que é meio didático esses lances pra gente debater, porque existe uma grande diferença, né? Eu nem acho polêmico o lance do gol anulado, porque eu acho que de fato ela resvala ali na mão do Pedro Rocha, né? E a regra é muito clara nesse sentido, né? Que tocou na mão do atacante que fez o gol na sequência, independentemente de intenção ou qualquer coisa... Essa câmera aí é ótima. O lance tem que ser anulado. Então, assim, eu acho que foi muito bem anulado. Como também o lance do gol do Atlético Paranaense no segundo tempo, que foi anulado por impedimento, que também foi muito bem anulado. Ela tava com o ombro na frente, tem que anular. Mas pra mim são lances muito didáticos do quanto a regra precisa mudar, né? De que a regra precisa ser repensada. Porque, assim, Pedro Rocha levou alguma vantagem nesse lance pela mão ali? Levou, fez o gol. A maior vantagem do futebol... Mas não tem como ele tirar a mão dele, né? A mão dele tá colada no corpo, a bola resbala na unha dele, não tem nenhuma vantagem. Mas olha só, eu até concordo em pensarmos em mudar aquele segundo lance, linha, traçado, ombro, milímetros ou centímetros. Agora, na minha opinião, o atacante, por exemplo, se não tivesse a mão ali, será que ele conseguiria dominar? Conseguiria, sem dúvida. Será que ele não ia passar ou não ia... Não, a mão dele tava na frente do joelho. Eu acho que a mão beneficiou. A mão dele tava na frente do joelho. Eu não acho que ele não teve vantagem nenhuma, assim. Repito, foi muito bem marcado, não tem nem discussão pra mim a respeito. Eu não acho nem polêmica a decisão. Eu acho que a regra precisa ser repensada. A regra da bola na mão e a regra do impedimento, elas precisam ser repensadas pela FIFA. Porque, então, assim, meio que estraga o jogo, sabe? Eu concordo com você defensivamente que essa coisa da bola na mão, mão na bola, tá um saco, tá difícil, tá muito mais interpretativo do que com o VAR. E o VAR ainda tá atrapalhando a interpretação. É porque o curioso, assim, aqui no Brasil, principalmente, mas no mundo todo, mas mais aqui, a gente reinventou o movimento natural, né? Aqui no Brasil, a gente tá reinventando o movimento natural. Porque agora o movimento natural é correr com o braço pra trás e pular com o braço pra trás. Não tem nada de natural, né? Então, assim, eu acho que a regra vai precisar ser adaptada, principalmente agora que tem o VAR. O jogo tá mudando muito, né? O futebol é um esporte em constante mudança. O jogo evoluiu muito de uns tempos pra cá. E acho que com o VAR, algumas coisas precisam ser mudadas. A questão do impedimento, eu tava até debatendo com o Mamed, grande Mamed, no Twitter ontem. Eu acho que a regra do impedimento, ela precisa ser invertida pra beneficiar o atacante. No seguinte sentido, se tiver qualquer contato da linha entre os dois, eu acho que não tem impedimento. Porque não tem vantagem, cara. Como assim, qualquer contato da linha entre os dois? É porque hoje, qualquer contato na linha, ele dá vantagem ao defensor, né? No sentido de que... Como é que você explica? Não, se o último homem tiver ali um pouquinho atrás e o atacante tiver um milímetro na frente, mas com o corpo pra trás, a vantagem é da defesa. Sim, sim. E eu acho que tem que ser o contrário. Se o atacante tiver qualquer contato com o fim da linha defensiva... Porque é coisa de centímetros ou milímetros e não tem vantagem nenhuma. Exatamente, porque são milímetros e segundos, centésimos de segundo. Então, assim, é aquele tipo o lance... Eu tava falando a respeito do gol do Atlético Paranaense, que foi anulado por impedimento, né? Que foi anulado em campo, inclusive. O Bandeira acertou na marcação. Mas eu não consigo acreditar que alguém marca aquele impedimento com 100% de convicção. Porque ali, cara, você piscou, mudou tudo. Mudou tudo. Então, assim, é meio que no chute. Você vai ali no acerto e erro, né? Tá. E acho que com o VAR agora a gente poderia evoluir nessa discussão da regra. Mas pra mim a arbitragem ontem foi muito boa. Eu concordo contigo. Assim, defensivamente, essa linha do impedimento também, cabe uma discussão. A bola na mão, a mão na bola do atacante, e aí originando o gol, aí, pelo menos pra mim, não cabe interpretação. Pra você, Gomid, tem que discutir tudo. Essa regra de bola na mão, mão na bola, defensivo, ofensivo, você acha que foi bem anulado? Regra de impedimento também, pra mim foi bem anulado, viu, Gomidão? Os dois bem anulados, CJ. Os dois bem anulados é um cumprimento à risca da regra, né? Mas eu concordo com o Gris com relação à fase ofensiva aí. Porque se nós fizermos um comparativo, vamos supor que o cruzamento do Cittadini tivesse sido, na verdade, se o cruzamento tivesse partido de um jogador do Atlético Paranaense, e esse movimento pra tentar dominar a bola, ou afastar a bola, tivesse sido de um defensor do Atlético, tentando colocar a bola de cabeça pra escanteio. Não seria pênalti. Ele não ampliou o espaço, né? Pra ter o controle da bola, ele simplesmente foi cabecear, com a mão colada junto ao corpo, não conseguiu cabecear, a bola pegou na mão e vamos supor que saia pra escanteio. Na minha interpretação, não seria pênalti. Não tirou proveito da situação, ele simplesmente furou a cabeçada, a bola pega na mão dele colada ao corpo, pra mim, não seria pênalti. Se fosse um defensor no lugar ontem do Pedro Rocha. Eu acho que, pro momento do ataque, é difícil. Eu não sei o quanto ele tira vantagem, como destacou o Gris, do lance. Mas, pra mim, foi anulado, porque seguiu a risca, a regra, né, CJ? Sei que estamos no final, o Gris havia comentado sobre isso no início do programa, né, CJ? Mas não podemos deixar passar a questão repugnante que aconteceu dos atos de racismo ontem lá na Arena da Baixada. Enquanto conversávamos aqui, vi mais um vídeo, né, de uma torcedora do próprio Atlético no camarote, fazendo, imitando o macaco, né, para a própria torcida do time que ela torce, que é o Atlético Paranaense. Mais repugnante do que o ato dela, né, CJ? É o rapaz que tá ao lado dela e é conivente ou tão racista quanto ela, né? Porque nenhuma pessoa se torna racista ao entrar no estádio. A pessoa no estádio simplesmente extrapola, expõe o pensamento criminoso que ela tem contra as outras pessoas. O corda assina embaixo, escroto, muito escroto, criminoso. Quer um abraço? Só mandar um abraço pro Daniel, lá do Jangal.